Olá meus queridos amigos, estou aqui para partilhar convosco as 12 vantagens de te tornares um consultor de bem-estar. E em primeiro lugar eu vou já falar de algo que eu acho super importante é, vais adquirir um produto de qualidade que te vai ajudar a desenvolver como pessoa. Se nós adquirimos qualquer produto de maquilhagem ou algum equipamento, nenhum deles nos vai ajudar a desenvolver como pessoa. E nós adquirimos os óleos essenciais e outros produtos da Duterra vão-nos ajudar a melhorar a nossa saúde e a destruir, quer dizer, a libertar padrões de pensamento, crenças limitantes e a arranjarmos força para fazermos o nosso próprio negócio com a Duterra, como também para nos desenvolvermos como pessoa. Portanto, a primeira vantagem é que nós vamos passar a adquirir um produto que nos vai ajudar a ter terapia de forma gratuita. E esta é a minha primeira vantagem que eu acho maravilhosa. A segunda vantagem é que vais gastar muito pouco para ter o teu próprio negócio. Se tu tiveres outro tipo de negócio, vais ter que gastar dinheiro na renda, dinheiro na luz, dinheiro com a água. Enquanto com a Duterra, a única coisa que nós vamos gastar são 100 PVs, que equivale aproximadamente a 100 euros. Isto é se tu quiseres começar já com força, para começares a ganhar comissões e etc. Portanto, eu acho que é algo muito pequeno, não é? Em que tu vais começar a investir para teres o teu próprio negócio. Tu vai ajudar a cresceres a muitos níveis, de forma gradual e às vezes muito mais rapidamente. Pronto, esta é outra vantagem. Na terceira vantagem é que tu podes escolher o teu horário. Tu não vais ter um trabalho das 9 às 5. Está bem que sendo um trabalhador independente, vais ter que criar estratégias no teu plano, não é? Que é para também trabalhares no teu negócio. É claro, é tratarmos isto como um negócio que é muito importante. Mas pode ser um horário flexível, em que nos permite estar mais à vontade e muito mais felizes. Porque imaginemos que vem um familiar que nós gostamos muito e vem à nossa casa. Se estivesse a trabalhar das 9 às 5, não é por conta de outra, isso não seria possível. Eu não estaria com essa pessoa durante esse tempo. Se preciso de uma consulta, também tenho a flexibilidade para marcar quando eu quero. Portanto, dá-nos uma flexibilidade para trabalharmos nas horas que nos agrada e também para poder fazer outras coisas pelo meio que nos vão a trazer alegria e bem-estar. Na quarta dica é que nós não aturamos chefes. Quem é que já não teve este sonho de não ter que aturar um chefe? E que por vezes não é muito bem morado, não os ajuda a viver de forma harmoniosa, em alegria. Portanto, aqui na Duterra nós não temos chefes. Nós somos o nosso próprio chefe. Nós é que mandamos em nós. E lembrei-me logo aqui de outra vantagem. A quinta vantagem é que tu podes co-criar o teu próprio negócio. Sim, tu podes co-criar como é que tu vais dar as tuas aulas. Pode ser algo fora da caixa. Não precisa de ser igual a outro consultor do Terra. Tu vais utilizar na tua aula, segundo a tua criatividade, segundo a pessoa que tu és. Tanto que eu falo já na sexta dica é que na Duterra a outra vantagem é que te permite ser quem tu és. Tu podes ser tu própria. Tu podes utilizar as roupas que tu queres. Qualquer roupa. Ninguém vai te dizer que tu não podes utilizar ténis. Que tu não podes estar descalça. Que tu não podes ter um piercing no nariz. Tu não podes ter o cabelo rosa. Tu podes utilizar os adornos que tu quiseres. E tu podes também utilizar a expressão verbal, não é? Que vem de dentro de ti. Que em certos sítios, não é? Nós não podemos transmitir aquilo que nós somos. Porque não nos vão compreender e por vezes somos obrigados mesmo a não poder falar certas coisas. Portanto, permite seres tu próprio. Que é ótimo. Na sétima vantagem é que tu é que vais escolher onde é que queres trabalhar. Onde é que vais trabalhar? Se vais trabalhar em casa? Se vais trabalhar na natureza? Se vais trabalhar num outro espaço? Tu é que escolhas o sítio onde vais trabalhar. Que é maravilhoso. Na oitava vantagem é que tu vais trabalhar com quem quiseres. E se ainda não és consultor do terra, tu podes desde já escolheres a pessoa que tu vai inscrever que tenha a ver contigo. Que achas que tu vai compreender, que te vai apoiar. E se tu neste momento já és um consultor do terra e não te identificas com a pessoa que te inscreveu, tu também podes escolher. Tu não precisas trabalhar diretamente com ela. Podes te inspirar nas pessoas que estão acima. Ou nas pessoas que estão ao teu lado. Ou noutros youtubers, por exemplo, noutros consultores de bem-estar do terra. Que até trabalham noutros países. Mas podes te inspirar nelas. Portanto, tu é que vais escolher com quem é que vais trabalhar. E também podes, não é? E tu depois com o tempo também vais começar a atrair-te pessoas. Que vais começar a inscrever e que tu vais sentir em sintonia. Na 9ª vantagem é que tu é que escolhas quanto é que tu vais ganhar. Sim. Normalmente num trabalho por conta de outra, hein? No trabalho, não é? Tu tens um teto financeiro. Tu tens aquilo ordenado. E pronto, até podes evoluir e podes vir a ganhar mais. Mas na terra não existe limite. Tu podes vir a ganhar o que tu quiseres. E se tu tens, porque isto tem mais a ver com as nossas crenças limitantes. Com aquilo que nós achamos capazes de ganhar. E também com o trabalho, não é? Que tu vais direcionar para a do terra. Claro que é preciso nós também trabalharmos para isso. Mas não existem limites. Tu escolhes quanto é que eu quero ganhar. E então vais ver, vais arranjar aqui um plano para vires a ganhar aquele ordenado. Portanto, esta é mais uma vantagem do terra. Que nós é que escolhemos quanto é que vamos ganhar. Na décima vantagem é que tu vais começar também a poupar. Porque à medida que vais avançando na do terra e vais crescendo, não é? Nos níveis de rank, tu vais começar a ver que vais deixar de gastar dinheiro em produto. Porque com aquilo que tu ganhas, não é? Os pontos, as comissões, tu vais começar a adquirir produtos gratuitos. E se tu anteriormente já gastavas dinheiro no supermercado, não é? Adquirir alguns produtos. De certeza que vários produtos tu deixaste de consumir do supermercado para adquirir os produtos do terra. Como produtos para o rosto, não é? Agora podes utilizar os teus produtos. Ou que tu faças, ou que tu compres na do terra, não é? E que são naturais. E que te fazem bem à tua pele. Como outros produtos. E não só. Como tu vais começar também a sentir melhor. De certeza que vais sentir menos necessidade de adquirir outros produtos. Mas esta é mais uma das vantagens. Porque ao adquirir os produtos do terra, já não vais gastar nada. A décima primeira vantagem é que tu vais encontrar o teu propósito de vida. Mesmo que no início, quando tu começas como consultor de bem-estar do terra, ainda não saibas muito bem qual é o teu propósito, tu vais começar a perceber-te, não é? De qual é realmente o teu propósito. Seja em conjunto com a do terra, não é? Ou fazeres, por exemplo, ou trabalhares com algo que tu sentes que te entusiasma e que te ajuda a ver o teu propósito, bem como outras pessoas. E com a do terra ou só mesmo com a do terra. Tu vais perceber qual é o teu propósito de vida. E vais também a começar a vivenciar momentos muito felizes ao fazer coisas que tu gostas. Porque a do terra vai te permitir também fazer coisas que tu gostas. Seja a nível de hobbies, seja a nível de lazer, seja o que for, vais te sentir muito mais realizado. Vivendo o teu propósito de vida que vais acabar por descobrir. E por último, na décima segunda vantagem, é que nós também encontramos pessoas que pensam como nós. Que nos sentimos em sintonia. Portanto, meus amigos, se calhar até há mais vantagens, mas foi estas que eu senti-me inspirada a partilhar convosco. E se vocês gostaram de mais esta minha partilha, agradeço qual é que eu gosto. Que subscrevam o canal, se ainda não são subscritores para receber todo o meu conteúdo aqui no canal. Se ainda não estão inscritos na do terra também e se querem inscrever como consultores de bem-estar ou para adquirir produtos também podem contactar-me. Comentem, partilhem e até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau. Até ao próximo vídeo.